Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas e hoje eu vou gravar mais um vídeo daquela sequência de vídeos sobre blogs literários. Quando eu gravei aquele primeiro vídeo, eu pedi pra vocês colocarem mais algumas perguntas quem tivesse interessado a respeito de blogs, tanto no Instagram, quanto no YouTube ou na fanpage do blog. E hoje eu vou responder algumas das perguntas pra vocês. Vou começar pelo Instagram, que só tem algumas pouquinhas perguntas, então... A Larissa, do blog Vivendo o Mundo, se perguntou Foi difícil conseguir parcerias com as editoras? Você ficou quanto tempo mandando pedidos de parceria? Admiro seu blog, ele é lindo, parabéns. Obrigada, Larissa. Então, conseguir parceria com a editora foi bem complicado. Como eu falei no vídeo anterior, o primeiro eu consegui com a Novo Século. Eu mandei o formulário, por incrível que pareça. E eles me responderam e eu consegui a parceria, mas eu não recebia livros. Quando o blog tinha uns três meses, eu enviei um e-mail pra Arqueiro, como quem não quer nada. E eles me responderam também aceitando a parceria. E foi a primeira editora que eu realmente comecei a ganhar livros. Que eles me mandavam, acho que era dois livros por mês. Mas o engraçado é que na mesma época que eu teve gente que enviou pedir e Arqueiro não liberou. Então, eu fiquei me sentindo sensacional, né? Mas foi porque eles deram uma pausa e eu tive a sorte de mandar o pedido antes deles darem essa pausa. Então, foi difícil porque depois da Arqueiro pra eu conseguir outra demorou bastante. Eu conseguia muito aquelas editoras que não mandavam livro. Que era um sorteio de livro por trimestre ou recebia as news e você era sorteado pra receber livro uma vez por parceria, sabe? Mas editoras que enviam livros constantemente foi bem difícil pra conseguir. A Divana S. Barbosa, acho que o nome dela deve ser Divana. Como foi o processo de criação e desenvolvimento do seu blog? Quanto tempo demorou para conseguir a primeira parceria? A primeira pergunta eu já respondi. O tempo de criação do blog eu também falei no outro vídeo. Foi rápido porque é mais a transação de blog de beleza e outras coisinhas pra um blog literário que foi lenta, assim. Mas pra eu criar o blog foi rápido porque eu já trabalhava com essas coisas. Então, eu já sabia mais ou menos como eu iria lidar. Aí eu já sabia uma frequência de postagem que eu podia ter e essas coisas relacionadas a técnicas do blog. Aí eu já sabia. Então, foi rápido. Eu pensei no blog, criei o blog e comecei a escrever. Em momento nenhum eu desisti do blog. Parei de postar. O Segredos Entre Amigos vai fazer três anos em janeiro. E eu posto constantemente desde janeiro de 2012. Agora eu vou aqui para o YouTube. Deixa eu ver as perguntas que tem lá. Então, eu estou aqui no YouTube. Os comentários estão naquele vídeo de 20 minutos que eu gravei. É o primeiro vídeo que eu falei da história do blog toda. Então, vamos lá. É o Rudy B-C-L-O-O. L-L-O. Tenho uma dúvida. Meu blog tem pouco mais de um ano. Meu layout é simplão porque não tenho a mínima ideia de como fazer para aprimorar o negócio. Não tenho um público muito grande. Cerca de 65 visualizações em dias de postagem nova. Meu principal objetivo ao criar o blog foi ter um grupo grande de leitores com o qual eu pudesse conversar. Mas dificilmente uma postagem tem mais de oito comentários. Acho que nunca teve. Sei que é complicado. Mas como faço para atrair mais leitores participativos? Então, atrair leitor que participa do blog é uma das coisas mais complicadas que a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma gama de leitores que comentam sempre. Tem alguns leitores que comentavam, somem e depois voltam. Tem alguns leitores que estão comentando agora e eu sei que vão sumir e possivelmente vão voltar depois. Então, atrair leitor é complicado. Seu segredo é você querer sempre ter novos leitores porque normalmente aqueles que... Eles não ficam... É muito difícil, é muito raro você ter um leitor que fique fixo com você muito tempo. Ou ele pode continuar lendo, mas ele não interage. Para eu ter a gama de leitores que eu tenho, as promoções são uma coisa muito importante. Por exemplo, essa semana eu fiz uma promoção valendo um box capa branca de Crepúsculo. E ela ainda está nossa se você quiser participar. E nessa promoção eu atraí muitos leitores para ela e que acabaram ficando no blog. E eu percebi isso pela quantidade de comentários que subiu de pessoas que não comentavam anteriormente no blog. Então, as promoções são uma ótima pedida para você atrair leitor. E minha mãe está me ligando. Os sorteios são bons para você atrair leitor porque eles vêm na intenção de ganhar. Eles acabam gostando do blog e ficam. Você fazer comentários decentes em outros blogs literários também é uma ótima forma de você atrair leitor. É interatividade em grupos que falam sobre livros. Você atrai muito leitor. Eu acho que é isso. É você fazer marketing, sabe? É você se mostrar. Tanto nas suas redes sociais, quanto conversando com outras pessoas que gostam de livros. Eu faço muita amizade no ônibus. Eu passo muito o link do blog no ônibus quando eu vejo alguém que está lendo. Eu passo muito para meus amigos. Meus amigos acabam passando para os outros amigos. Para vocês terem noção, todas as minhas alunas têm o marcador do blog. E quando elas estão lendo livros, elas estão com o marcador do blog. Então, se alguém vê aquele livro, ele vê o marcador do blog e pesquisa sobre o blog. Então, eu acho que é você deixar seu nome em qualquer lugar que você esteja que seja relacionado a livros. Também não é para você sair fazendo spam em todos os cantos. Grupos de divulgação, cuidado. Quando uma pessoa divulga, não vai lá e divulga no comentário. Divulga no... Faz uma postagem de divulgação, sabe? Não divulgue em cima de outras pessoas. Eu acho que é isso. É você deixar seu nome. Se você deixar seu nome em vários lugares, você vai conseguir ter mais leitores. Cinco das artes, que é da Ká, que eu adoro. Beijo, Ká. Não posso melar minha mão de batom. Oi, Bá. Gostei bastante do seu vídeo. Obrigada. Dicas são sempre bem-vindas. Mesmo que eu já tenha o blog faz um tempo, gosto de ver essas dicas porque sempre dá para tirar uma coisa legal para utilizar. O meu problema ainda com o blog é tempo, mas aos poucos vou conseguindo me adaptar. Esse negócio de parcerias é complicado mesmo. Eu só tenho com a ANC e a Autêntica. Mas não sei porque comigo a ANC só manda livros. A Autêntica eu já perguntei várias vezes e só pode pedir. E eles sempre falam que não. Eu também tenho esse problema com a Autêntica. Não consigo livros com ele. Muito raro o selo Gutenberg me mandar alguma coisa. Muito raro. E para isso o meu colunista Leonardo fica muito no pé deles. Agora esse é o pessoal que cria blogs porque acha que é super fácil ter livro de graça falando nudo. Só observa, concorda. Uma coisa que eu estou para perguntar faz tempo, se não for me interromper muito. Como você faz seus links reduzidos que vem o nome do blog no início? Ok. Eu faço meu link pelo bit.ly.com. Você pode reduzir ele automaticamente no bit.ly e ficar bit.ly.tk. barra o nome que você colocou. Ou você pode criar uma conta no bit.ly e nessa conta você colocar o nome que você quer que venha antes do bit.ly. No meu caso vem seoficial.tk barra o nome do link. Quem fez isso para mim foi meu noivo. O bit.ly é em inglês, mas se você traduzir a página no Google fica fácil de você mexer. É bem legal esse vídeo e eu queria saber como é conciliar trabalho, estudos, blog e leitura. Cara, é a parte mais complicada. A minha sorte é que eu não faço faculdade todos os dias. Eu faço faculdade uma vez por semana, toda segunda-feira. Então na segunda-feira eu não consigo fazer nada para o blog. Porque eu trabalho de manhã e eu estudo em Salvador. Eu não moro em Salvador, eu moro próximo. Só que para eu chegar em Salvador, no horário da faculdade é horário de pico. Então eu tenho que sair daqui bem cedo. E no bairro que eu moro, para eu chegar na rodoviária daqui da minha cidade, eu também tenho que sair cedo. Então eu chego do trabalho, eu preciso sair de casa às 6h40 da manhã, porque minha primeira aula é 7h30. Aí eu saio da escola às 12h e chego em casa a 1h da tarde. Todos os dias que eu trabalho é esse percurso. Então quando eu vou para a faculdade, eu já chego em casa, tomo banho, almoço, descanso meia hora e corro para a faculdade. Porque eu preciso chegar cedo, que às vezes tem trabalho para fazer ou coisas do gênero. E é melhor eu chegar cedo do que eu chegar tarde. E quando eu tenho aula, eu só chego em casa às 10h da noite. Como na terça eu não trabalho na escola, eu trabalho no juizado, então para mim eu saio mais tarde de casa. É melhor, eu posso ficar até um pouquinho mais tarde no computador na segunda noite. Aí eu adianto algumas coisas do blog. Na terça quando eu chego, eu trabalho, trabalho, trabalho. Quarta e quinta, eu trabalho na escola e de tarde. Eu dou banca para um menino, sexta também dou banca para um menino. E na sexta de manhã, na maioria das vezes eu estou livre, mas com o casamento sempre tem alguma coisa para eu fazer. Então, leitura. Leio muito na hora de dormir, leio muito no computador e leio no ônibus. No ônibus é o momento que eu mais leio, porque eu fico uma hora do ônibus daqui para o trabalho e uma hora do trabalho para cá. Então, eu leio 200 páginas nesse percurso ou mais, dependendo do livro. Ir para a faculdade eu vou lendo, voltar da faculdade eu volto lendo. Qualquer lugar que eu tenha que entrar no ônibus, eu vou ir lendo. Então, leitura para mim é o que é mais prático. Eu leio muito rápido, leio na hora de dormir, leio em vários momentos do dia, e-book principalmente na hora de dormir. Então, a leitura é o mais rápido. O que é mais complicado para mim é sentar para escrever resenha, porque o presidente está muito concentrado para escrever a resenha. E a divulgação para mim também é bem rápida, porque eu divulgo, assim... Fez a postagem, eu já vou lá e divulgo, mais tarde eu divulgo de novo e assim eu vou fazendo. Quanto a estudo, é sacana com estudo, assim... Eu estudo quando está perto de uma atividade, sabe? Eu estudo muito com minhas colegas, a gente faz uns grupos de estudo, assim... Conversa muito pelo Facebook. Meu nome é reta porque ele acha que se eu estou online no Facebook eu não estou estudando, mas é porque a gente conversa e interage pelo Facebook, eu e outras colegas. Então, a gente fica tirando dúvidas, estuda um capítulo por dia e assim a gente vai indo. Eu acho prático e eu não acho minhas matérias assim tão complicadas, principalmente a parte de literatura. Eu não sou muito boa em gramática, mas a parte de literatura eu sou bem boa. Então, eu consigo conciliar tudo. Às vezes eu fico maluca, pirada, quando é dia de fazer prova para os alunos, prova minha, e sempre caem as provas junto com as provas dos meus alunos. Aí é as duas semanas que eu fico mais doida. Mas eu consigo conciliar. Assim, eu já tentei planejar, fazer planejamento, mas eu não consigo seguir a regra, sabe? Mas agora que eu vou casar, que eu vou ter uma casa para cuidar, eu vou fazer um muralzinho para ir vendo o que é que eu tenho que fazer por dia. E relacionado ao blog, a gente tem um calendário que cada um sabe o dia que vai postar e o que é que vai postar, e eu sei o que é que todo mundo vai postar. É, gente, por hoje é só. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, então se vocês tiverem mais alguma dúvida relacionada a qualquer coisa que eu não tenha respondido, o que faltou muitas respostas, vocês podem deixar aí embaixo. Se vocês quiserem que eu fale sobre vídeos, como é que eu faço para gravar, e essas coisas, etc, e tal, eu falo para vocês também. E qualquer outra dúvida relacionada a blog, a livros, ou a qualquer outra coisa, vocês podem perguntar que eu respondo com o maior carinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquele gostei, se inscreve no canal do blog, participa com a gente que é bem divertido. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!